Eu quero uma cidade diferente Que eu sou feliz por viver em Pelotas Eduardo, o nosso prefeito Eduardo e Paula, do nosso jeito Eduardo, 45 com você Eduardo e Paula, juntos vamos vencer Eduardo é a voz que destoa da mesmice Tem ideias e está pronto pra transformar É a renovação pra mudar nossa cidade A vida vai melhorar Eduardo é um cara simples, ele pensa diferente Com coragem vai cuidar da nossa gente Com o Eduardo ganha em tudo Eu não perco nada Eduardo, o nosso prefeito Eduardo e Paula, do nosso jeito Eduardo, 45 com você Eduardo e Paula, juntos vamos vencer Eduardo, o nosso prefeito Eduardo e Paula, do nosso jeito Eduardo, 45 com você Eduardo e Paula, juntos vamos vencer Eduardo Eduardo, o nosso reino de Deus 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 Eduardo, o nosso reino de Deus